Fé em Deus, minha família, e nós tá daquele jeito, né? Chega mais pra trás, chega mais pra trás Eu agradeço, né? Final de semana tá chegando aí E nós vamos cantar lá daquele jeitão no bailão da Argélia Pra rapaziada, o Brato Convoca, agora o Belo Bailão da Argélia E final do ano tá chegando pra quem pegou esse tempão aí de quarentena Só brotar na BL que eu vou lançar o Bailão do Negão da BL O Banheiro Químico, já até que eu conversei com o meu paizão Felipe da Gráfica já deixou aí, nós pode, mas vai ritimar, vai ritimar Vai ritimar, então nós vai estremecer a BL no final do ano O Bailão de Natal do Negão da BL Pode espranar que vai ser aquele jeitão, entendeu? Primeiro vai ter uma oração, né? Calma aí, Matheus Tu vai fazer o quê? Bailão de Natal Rapaziada Deus tá no barco Natal tá longe, Matheus Natal tá longe, os bagulho é tudo ali, pertinho O que que se... esse negócio tá aqui, ó? Banheiro famoso banheiro químico Por que esse banheiro químico? Por pedreiro não dá uma cagada lá no meu banheiro Cagar aqui no... Caramba, tô te gastando aí Pô, quer cagar lá no meu banheiro? Tá lá lá, porra, o bagulho é cagar logo no banheiro químico Pra que que você me chamou? Pra nós fazer um vídeo, nosso público Agradar nosso público Também mostrar minha tatuagem nova Palhaçada Palhaçada Também tá aqui o nome da minha dona aqui Eu sempre quis fazer igual o Július Deixa o meu peitinho Ó o peitinho Fala com o negócio da velha Fala Pô, nós tava aí com... Né, mãe? Passou uma fasezinha assim Tem uma vontade de fazer um vídeo, né? Mas é igual rapaziada Fala, mano Tu... Tu precisa de alguma coisa Pra, tipo assim Te dar um... Um up Pra tu se soltar mais, tá ligado? Pra ser de vergonha na cara Tipo assim Eu comecei Eu aprendi Tipo assim Que agora eu vou tacar Acabou Eu tô tacando fogo legal agora, tá ligado? Tipo assim É um caretinho É um caretinho É um caretinho Um caretinho Não, o que que é isso aqui? Um caretinho Um cigarrinho Eita Tá viva, hein? Sangue de Jesus Que fodeu, gente A bala tá comendo aí Cuida A bala tá comendo aqui também A bala tá comendo aqui também A bala também Assim não, caramba Assim não, caramba Esse esquema é de guerra Santa Minha mão também é santa Mateus, tira 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 esse cigarro Tá confundindo os bagulho Tá confundindo Vou nem fazer não Pode sair saindo Pode sair saindo Pra não te pegar bolado O amigo já passou Com a gasolina ali na garrafa O fogo tá aqui O fogo tá onde? O fogo tá mandando a minha perna Calma aí, meu Deus Vai Vai O morador vendo a senhora Me agredindo Deus tá no barco E nós tá na terra Pra quem se esqueira, meu Deus É porque agora eu tô pra me soltar Eu tô fumando um caretinha Entendeu, rapaziada? É o negócio da beira Daquele jeitão Entendeu? Faz cara de rica, mãe Mostra a unha da senhora De setenta real Agora eu só quero a unha de setenta real, gente Antes nem fazia Olha o cara de rica Engraçado Que Filho nice A gente Não pode comprar um chinelo A gente não pode comprar uma roupa nova Porque tudo é filho Ainda mais eu que tenho quatro Né? Eu não tinha Ainda mais eu que tenho quatro Nem te interessa Aí Filho nunca comprou nada, né? Aí eu nunca pude comprar nada Eu nunca comprei nada pra ela É tudo É tudo Dá licença É tudo pra filho Filho Aí a mãe Uma vez na vida Pão, 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 pão Cuida da unha Pão, 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 pão Pão de queijo Nossa, por causa de quê? A gente não pode se cuidar, não A gente tem que morrer Beijo pra todas as mamães Que assistem o negócio da beira A gente tem que morrer Assim, ó Sem poder fazer cabelo Sem poder comprar uma calcinha Sem poder comprar um sutiã Sem poder comprar um É isso aí, cara É isso aí Isso aí É É isso aí, ó Isso aí é isso aí É desse jeito Sem mais nem menos Sem botar e sem tirar Eu sou assim, mano Sou o negão da BL Semana que vem Vou botar aqui, ó Família sem amor Eu vou ser sincero pra você Chama a polícia Aperta a braba Chama a polícia Tu chama pra ele brotar no quadrado Chama a polícia Calma aí, mano Eu vou ter que arrebentar ele aqui Eu vou ter que arrebentar ele aqui E aí, Edu Retão Pega a atividade no radinho da boca Calma aí, mano Se brotar na minha... Parou Parou que a gente vai fazer um vídeo aqui Pro nossos fãs Um vídeo pro meu fãs Eu só quero agradecer o meu fãs Que me deixou fortão Olha assim, olha assim, olha assim Agora eu só vou andar sem blusa Faça sol ou faça chuva Eu só vou andar sem blusa Tá dancinha? Que sensação é? Ai Que sensação é? Calma aí, Matheus Tá com a gente Mateus, eu vou dar nas costas Eu vou dar onde você quiser Parou, tá viajando Pelo amor de... Vai tacar fogo Olha, não tô falando Olha Mateus, vou parar Olha, gente Vou falar Pelo amor de Deus Tu tá querendo me queimar, rapaz? Não, não Só tá mostrando como é que é a crueldade da favela, rapaz A crueldade da favela, rapaz Isso deve ser só um videozão, rapaziada Não dorme com o olho de ninguém Se vigiar Fica vivão Se vacilar Vai pro caixão É a tropa sem amor Negão da BL Daquele jeitão Sabadão No bailão da Argelia Não, tchau, rapaziada Não, tchau É daquele jeitão Tá lindo Travessando todas as fronteiras Sou desse jeitão Vou tá com a menorzada Que tá vindo aí no meu portão direto, hein Tô batendo neurose, hein Tô batendo por dia Quarenta criançadas no meu bagulho aqui Pé, 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 pé Pé, 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 pé Avalanche vai descendo alguém Pai, mãe, vovó, né Alguém vai pro pneu Alguém vai? Mentira Alguém vai? Mentira Alguém vai ficar de exemplo Mentira Então a senhora que vai ficar de exemplo É eu que for, filho Tchau, tchau